Marcha soldado, cabeça de papel, se não marchar direito, vai de volta pro quartel. Hã? Viu? O meu respeito pelas forças armadas é tão grande que eu mudei a letra, porque você sabe, né, a letra original é se não marchar direito vai preso, vai preso pro quartel. Mas eu generosamente, gentilmente, tô sugerindo só que vai de volta pro quartel, já que eles não tão prendendo nem punindo ninguém, né. Cara, eu estudo a história do Exército Brasileiro, faz tempo, inclusive por uma, não sei se é ironia ou não, mas o melhor livro sobre o Exército Brasileiro é uma obra em três volumes desse tamanho, dessa largura, assim, ó, assim, o calhamaço, patrocinada pela Odebrecht. Aliás, a Odebrecht fez alguns dos melhores livros já feitos no Brasil, né, todo ano eles faziam um projeto editorial, assim, impressionante, impressionante, faz falta até aquilo, né. E eles lançaram a história do Exército Brasileiro em três volumes. Então eu quero te dizer o seguinte, o Exército Brasileiro tem seus momentos de glória, mas o Exército Brasileiro já deu muito vexame, MUITO vexame. O Exército Brasileiro deu vexame vergonhoso em Canudos quando foi lá e perdeu e depois foi lá e massacrou todos aqueles miseráveis do Antônio Conselheiro. O Exército Brasileiro deu vexame e foi canalha e absurdo no episódio do Contestado entre Santa Catarina e Paraná, que é o Canudos do Sul, né. O Exército Brasileiro foi patético, constrangedor, ridículo nas Forças Armadas, porque foi mais a Marinha na Primeira Guerra Mundial, a Batalha das Toninhas, eu já falei, tem um episódio, vai lá e vê. O Exército Brasileiro foi glorioso na... Glorioso não, né, mas foi decente, foi digno na luta contra o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, né. Mas o Exército Brasileiro foi cruel, absurdo, nefasto na Guerra do Paraguai, onde aliás foi lá que adquiriu consciência de classe pra depois vir intervir na política nacional. Mas no Paraguai ainda tem uma desculpa, porque o Caxias, o Duque de Caxias, o patrono do Exército, Luiz Alves e Lima e Silva, ele se recusou a continuar matando, massacrando o povo paraguaio e renunciou o cargo de chefia do Exército, saiu, abandonou numa grande indisciplina contra o Dom Pedro II, que botou daí o gênio dele, o Conde D, é, o velhinho de barba branca que destruiu o Paraguai, né. Mas cara, dentre os vexames do Exército Brasileiro, e tem mais, e tem outros, né, nenhum talvez seja maior do que agora, deles terem compactuado com esse mal militar, com esse péssimo militar, com esse militar que foi expulso do Exército, esse militar que o general Ernesto Geisel, que foi primeiro em tudo, desde o Jardim da Infância, Jardim da Infância, primeiro lugar, Ernesto Geisel, pré-primário, primeiro lugar, Ernesto Geisel, primário, ginásio, colegial, científico, clássico, tudo, tudo foi o primeiro, ao contrário desse medíocre limitado que mal chegou, o capitão ainda foi expulso. Aí as Forças Armadas Brasileiras, cooptadas por esse cara, caem nas malhas desse cara, e agora obviamente, obviamente há coronéis e major e cabo envolvido em corrupção, corrupção além de estar envolvido no esquema genocida, genocida dessa covid, ainda estão evidentemente ligados, como a CPI tá mostrando, em falcatruas da compra de vacinas. E teve o episódio dantêstico, patético, vomitativo, daquele liquinho, aquilo é um liquinho, daquele que foi mandado embora agora, o tal, não vou nem dizer o nome, o Pansuelo, com aquela pança, aquele liquinho, né, anão que foi destituído lá, e que participou lá, um general nativa, que participa de comício, e não foi punido por esse novo comando maior das Forças Armadas, que passou por essa situação ridícula dele ter tirado caras decentes e posto esses aí no lugar desse, que tão se comportando tipo cupincha. E aí lançaram uma nota ontem do tipo assim, as Forças Armadas vão endurecer, as Forças Armadas vão endurecer, se forem, continuarem sendo acusados pelo presidente da CPI. Vão endurecer como? Vão endurecer como? Vão querer dar golpe, vão querer dar mais um golpe na história de vocês, é isso, vocês querem mais um golpe. Em 2021, não vai colar, não vai colar, vê o que aconteceu com o Donald Trump, né, que não é milico, mas que, né, vê, não vai colar. Mesmo sendo o Brasil uma republiqueta de bananas, porque, né, isso aqui é um país de segunda caindo pra terceira, tá na série B, quase caindo pra série C, né, assim, jogou oito partidas, perdeu seis e empatou duas, que nem um time que eu conheço, né. Só que na série A, né. Esse aqui tá na série B, caindo quase pra série C. Porque, republiqueta, mesmo sendo uma republiqueta, mesmo sendo um país de segunda categoria, não vai ter golpe, não vai ter golpe de vocês. Porque é o seguinte, vamos repetir, né, lugar de milico é no quartel, lugar de milico é fazendo ponte, fazendo estrada, que nem inauguraram uma aqui, agora aqui é a BR-116, depois de 130 anos, Porto Alegre, Pelotas, deve ser em homenagem ao Eduardo Leite, né, inauguraram dez quilômetros, né. E aí o cara que faz stand-up ali no cercadinho, ele é um presidente stand-up, ele diz, eu assisto a Praça da Alegria, mas é a tua cara assistir a Praça da Alegria, é a tua cara, é o tipo do humor feito pra ti e pros abobados, debilóide, que tão seu seguidor ali naquele circo amestrado daquele sergatinho. Tira as obras que o exército fez pro Brasil, o que que sobra? Sobra tudo, sobra tudo, não, claro, o exército fez algumas coisas lá naquele projeto de integração nacional, já falei sobre isso, né, Embratel, Correios, na época que funcionava, que ele quer privatizar, né, e tal, né, claro que o exército brasileiro já teve as suas contribuições, só que uma das não contribuições do exército brasileiro pro Brasil é essa criatura, só que daí é o seguinte, tem que afastar o exército brasileiro, o verdadeiro exército brasileiro da gestação dessa criatura aí que tá no poder, né, aliás eleito por civis, né, eleito por um escumalho, né, por um escumalho, quem elegeu ele é um escumalho, é isso que é, quem elegeu ele, né, e ainda não se arrependeu, pelo menos. Então, cara, que que eu vou te dizer, ele vai ter golpe, não vai ter golpe, não vai ter golpe. Então, cara, antes que tenha, que vocês se sintam assim, compelidos a darem golpe que nem já deram, vários, né, lembrem-se do Marechal Lotte, do golpe legalista de 55, lembrem-se do papel do terceiro exército na legalidade em 61 e se atenham ao papel constitucional de vocês, né, há grandes generais, generais decentes no Brasil, há colonéis, há como espírito de corpo várias pessoas decentes nas forças armadas brasileiras e elas saberão que o seu lugar é defendendo a pátria e não participando de ações genocidas e muito menos golpistas, um excelente domingo pra você que está fardado ou pra você que também não está fardado e nem fadado a ser mandado por milico. Tchau, tchau.